Oi, tudo bom? Eu sou a Renata da UEN e hoje eu vou te ensinar como criar o seu primeiro chatbot. Para começar, primeiro você pode acessar a plataforma UEN com o link dash.un.ai. Entrando na plataforma, você tem algumas opções de login e eu vou logar com a minha conta do Google. Aqui, desde o começo, você pode seguir o nosso passo a passo base ou assistir os vídeos do UEN Academy aqui em cima. Mas agora eu vou te falar um pouco mais sobre como colocar o seu primeiro chatbot no ar de forma rápida. Vamos lá? Primeiro, você tem uma organização e um projeto que representam a sua empresa e o seu chatbot. Dentro do projeto, temos os módulos da plataforma UEN que vão te ajudar no seu projeto. Nosso primeiro passo vai ser criar um canal, que é por onde o seu público vai falar com a sua empresa. No módulo de integrações, a gente vai criar um canal web, que seria um chatbot para ficar no seu site. Preencha as informações com a personalidade do seu chatbot, que no nosso caso vai ser responsável por um fluxo de matrícula. E então a gente vai preencher as informações de acordo com o que ele vai falar. Depois que tudo estiver preenchido, basta ir na aba Script, copiar o código e salvar no seu site. No módulo de inteligência artificial, escolha as IAs que vão fazer a magia do seu projeto, na nossa biblioteca de inteligências da comunidade. Integre as inteligências que funcionem melhor para a sua empresa. Com essas inteligências, fica mais fácil que o chatbot entenda o seu cliente cada vez melhor. No nosso exemplo, a gente vai conectar uma inteligência de respostas binárias, ou seja, uma que ajude a identificar respostas de sim ou não. Eu integro a inteligência clicando nesse botão e pronto. Ela vai estar disponível nos meus fluxos. E agora a gente vai direto para eles mesmos, os fluxos, para usar o poder de um bot builder completo. É dentro desse módulo que vamos criar as interações que vemos entre chatbots e usuários. Para começar, crie um fluxo com o nome que você quiser. E dentro dele, use as cartas para tomar ações na própria plataforma com o seu usuário, ou para decidir e avaliar as situações. Caso você queira usar o nosso fluxo de exemplo, acessa o link que está aqui na tela e baixa o fluxo para você poder importá-lo na plataforma web. Com a carta dividir por intenção, vamos colocar a inteligência de respostas binárias do nosso fluxo, escolher suas intenções e desenvolver o nosso projeto a partir disso. E agora o fluxo simples foi finalizado. Ele vai só perguntar algumas informações para o usuário e a partir disso vamos mandar dois e-mails para a demonstração. E para que o nosso fluxo possa funcionar, nós vamos criar um gatilho. Os gatilhos podem ser acessados no NStudio e eles são apenas palavras-chave que vão estar vinculadas com o seu webchat. Para garantir que sempre que o usuário entrar no seu site, ele vai poder acessar o fluxo que foi criado. Com isso, a gente pode testar como o chatbot está funcionando mesmo. O primeiro e-mail seria o que o usuário final receberia quando termina a conversa com o chatbot. E o segundo é o que a organização recebe ao receber uma confirmação de matrícula. E aí é isso. Eu espero que você tenha conseguido entender como colocar um chatbot no ar pela plataforma OEM. Se você quiser aprender mais e testar diferentes estratégias para como o seu chatbot pode potencializar os seus resultados e facilitar os seus processos organizacionais, vem testar a plataforma OEM.